Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para mais uma resolução de atividades a partir da nossa série IDR Resolve. Então eu peço que você localize aí no seu material, página 17, o que nós vamos tratar aqui que é notícia e reportagem, tá bem? Então vamos fazer a leitura aqui da questão de número 17. Tanto a notícia quanto a reportagem tem a finalidade de expor informações ao leitor, compare-as. Então aí nós verificamos que nessa página 17 a gente já está trabalhando também a reportagem, que é um gênero jornalístico também, tá certo? Então vamos comparar aqui o que está sendo apresentado na notícia e na reportagem. Façamos a leitura. A notícia diz o seguinte, até o final do ano passado foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Desses, 8.500 foram reconhecidos por vias tradicionais de elegibilidade. 713 chegaram ao Brasil por meio de reassentamento e 317 foram estendidos os efeitos da condição de refugiado de algum familiar. Na reportagem temos as seguintes informações. A maioria vai para países vizinhos, mas alguns para mais longe e o Brasil está entre os que os recebem. Perto de 300 vieram para cá, sendo cerca de 40 crianças. A folhinha conversou com 23 sírios de uma mesma família que moram no interior de São Paulo. Os nomes usados na reportagem não são reais para proteger as crianças. Vamos então aqui verificar o que está sendo solicitado nas nossas questões. Na questão A, pergunta qual é a importância desses dados nos textos. E aí eu vou voltar aqui rapidinho só para a gente observar que nós temos algumas informações grifadas, não é? Então, na questão A, pergunta qual é a importância. E eu já digo a vocês que a importância é tornar isso mais visível, mais visual para os leitores. Até porque eu só posso falar de alguma coisa apresentando dados, né? Sobretudo quando se fala de refugiados. Na letra B diz o seguinte, na reportagem, dois desses dados numéricos são acompanhados das expressões perto de e cerca de. Essas expressões podem ser substituídas no texto sem prejuízo de sentido por. E aí eu tenho exatamente e aproximadamente. Eu tenho que entender, então, o que essas expressões perto de e cerca de expressam, não é? E a gente já chega aí à conclusão de que é, podem ser substituídas pela expressão aproximadamente, que não é um número exato. Na letra C, diz o seguinte, o efeito de sentido que essas expressões conferem aos dados numéricos é de imprecisão ou exatidão? Está aí, né? No mesmo sentido da anterior. Então, a gente pode assinalar que é imprecisão. Então, tenho certeza que você leu aos dois textos, não é? E aqui na letra D pergunta que outras palavras dessa reportagem evidenciam a falta de precisão com que os dados numéricos são apresentados. Então, a gente tem outras duas palavras lá, que são maioria e alguns. Tudo bem? Então, até a próxima atividade de resolução.